Chega, chega Aquele amor morreu Ah, tanto lhe avisei Só resta então dizer Meu bem que chega, chega Agora eu vou de vez Não pense em outra vez É só Chega, chega É só eu vou partir Assim já é demais Cansei, não volto mais Chega, chega Meu tempo já passou Você não entendeu Que aquele amor morreu Ah, tanto lhe avisei Só resta então dizer Chega, chega Agora eu vou de vez Não pense em outra vez É só É só É só É só san Obrigado.